Não é novidade que a NASCAR nos Estados Unidos tem algumas regras meio permissivas, pra não dizer polêmicas, onde os pilotos acabam se envolvendo mais em toques, e às vezes fazendo inclusive justiça na própria pista. Agora, a novidade é a NASCAR Brasil. Essa categoria que chegou no Brasil nesse ano trouxe algumas mudanças de regra, três regras que mudaram bastante o regulamento, e uma que literalmente rasgou no meio o regulamento das corridas que normalmente a gente vê aqui no nosso automobilismo brasileiro. Eu sou o Vitor Gens, piloto da NASCAR Brasil, do carro 46, aqui da Militech Alfa Química G3 Fantoni, e claro, do Angus aqui Las Pedras, e vou te falar tudo sobre esse novo regulamento que a NASCAR trouxe pro Brasil. Bora pro vídeo! A primeira grande mudança de regra que chegou aqui no Brasil é as relargadas. Quando a gente tem um safety car, que é muito normal, a gente vê em todas as categorias, né? Até mesmo na Fórmula 1 e tudo mais, a gente vê os carros relargando em fila indiana, um atrás do outro. Na NASCAR, a gente vai sempre ver relargadas em fila dupla. Isso eu nunca tinha visto no automobilismo brasileiro, então eu já corri seis anos na Stock Car e sempre relargava, quando saiu o safety car em fila indiana, que era muito mais tranquilo. Aqui são muitas largadas numa mesma corrida, o que deixa a corrida muito interessante, né? Nas disputas de porta com porta ali. A gente não larga parado nunca, é sempre um movimento, outra regra da NASCAR, mas isso já era normal. Então, essa regra é bem interessante e a gente já tá aplicando. Agora, a segunda regra também vem lá dos Estados Unidos, que é o Lucky Dog. O Lucky Dog é quando um piloto, durante a corrida, que tá uma volta atrás do líder, ele pode recuperar essa volta. Isso acontece durante um safety car. Então, olha que loucura, vamos dizer que tu tá uma volta atrás, dá um safety car, tu simplesmente vai, autorizado pelo diretor de prova, obviamente, tirar o pé do acelerador, deixar todo o pilotão passar e ir lá pro fim do grid. E na cronometragem, os caras literalmente te dão uma volta. Tu ganha uma volta e volta pra a corrida, vamos dizer, né? Tava uma volta atrás ali, agora tá na volta do líder, disputando a corrida. A terceira regra interessante, antes dessa que rasgou tudo no meio, é a regra do overtime. Ou seja, a corrida não acaba em bandeira amarela, não acaba em safety car. O diretor de prova, ele tem a opção de dar um, como é que a gente chama no futebol? Uma prorrogação. Ou seja, tu ganha duas voltas a mais de corrida, a corrida tem duas voltas a mais, depois que sai o safety car. Ou seja, é duas voltas na pauleira, porque tá acabando ali, são aquelas duas voltas extras que a corrida teve. Então isso é muito interessante, só que agora a gente vai começar a juntar algumas coisas e tu vai te apavorar. A quarta e última regra que literalmente rasgou tudo por aqui, foi a regra que eu chamo do vale-tudo. O que é essa regra? Nas três últimas voltas, não tem penalização. O que tu fizer, não vai ser penalizado nessa corrida. E sim na próxima, um grid em posições de pista, uma penalização em posições no grid, né? De largada da próxima corrida. Mas tu leva os pontos. Isso é uma absoluta loucura. Porque tu imagina só agora um overtime, ou seja, teve uma prorrogação, certo? Com largada, relargada em fila dupla e vale tudo. Imagina só. Eu fiquei pensando, cara, não vai acabar nenhum carro essa corrida aqui no Brasil. Mas essa quarta regra mais polêmica, ela foi vetada pelos comissários aqui da CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo. Então é isso. Espero que tu tenha gostado de todas essas novidades que a NASCAR Brasil trouxe pra cá. E não deixa de se inscrever no canal, porque aqui eu passo técnicas de pilotagem pra te ajudar, inclusive nos simuladores aí. caso tu tenha um, tu pode fazer isso pra tua casa. Beleza? Até a próxima. Fui!